Música O primeiro passo é como você pega assim sua calampicita Se ela não se ativou ou alguma coisa E tipo assim, se sua calampicita for nova praga Se ela não se ativou ou alguma coisa Se ela não se ativou ou alguma coisa Então, não as tem medo E vocês veem se eu pegava a pesquisa Não, se ativou ou alguma coisa